Compromissos de amor, de Valdo Franco, Diversos Espíritos Capítulo 31 Terrorismo de Natureza Mediúnica Sutilmente vai se popularizando uma forma lamentável de revelação mediúnica, valorizando as questões perturbadoras, que devem receber tratamento especial, em vez de divulgação popularesca de caráter apocalíptico. Existe um atavismo no comportamento humano em torno do Deus temor, que Jesus desmistificou, demonstrando que o Pai é todo amor e que o Espiritismo confirma através das suas excelentes propostas filosóficas e ético-morais, que deve ser examinado com imparcialidade. Doutrina fundamentada em fatos, estudada pela razão e lógica. Não admite em suas formulações esclarecedoras quaisquer tipos de superstições que lhe disnariam a limpidez dos conteúdos relevantes, muito menos ameaças que a imponham pelo temor, como é habitual em outros segmentos religiosos. Durante alguns milênios, o medo fez parte da divulgação do bem, impondo vinganças celestes e desgraças a todos aqueles que discrepem dos seus postulados, castrando a liberdade de pensamento e submetendo ao tacão da ignorância e do primitivismo cultural às mentes mais lúcidas e avançadas. O Espiritismo é ciência que investiga e somente considera aquilo que pode ser confirmado em laboratório, que tem a caráter de revelação universal, portanto, sempre livre para a aceitação ou não por aqueles que buscam conhecer-lhe os ensinamentos. Igualmente, é filosofia que esclarece e jamais apavora, explicando através da lei de causa e efeito quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, quais são as razões das penas e das amarguras humanas. De igual maneira, a sua ética moral é totalmente fundamentada nos ensinamentos de Jesus conforme ele os enunciou e os viveu, proporcionando a religiosidade que integra a criatura na ternura do seu Criador, sendo de simples e fácil formulação. Jamais se utiliza das tradições míticas greco-romanas, quais a das parcas, sempre tecendo tragédias para os seres humanos ou outras quaisquer remanescentes das religiões ortodoxas, decadentes, algumas das quais hoje estão reformuladas na apresentação, mantendo, porém, os mesmos conteúdos ameaçadores. De maneira sistemática e contínua, vem se tornando comuns algumas pseudo-revelações atemorizantes, substituindo as figuras mitológicas de Satanás, do Diabo, do Inferno, do Purgatório, por Dragões. Organizações demoníacas, regiões punitivas atemorizantes, em detrimento do amor e da misericórdia de Deus, que vigem em toda parte. Certamente existem personificações do mal além das fronteiras físicas, que se comprasem a aflingir as criaturas descuidadas, assim como lugares de purificação depois das fronteiras de cinza do corpo somático. Todos, no entanto, transitórios, como ensaios para a aprendizagem do bem e sua fixação nos painéis da mente e do comportamento. O Espiritismo ressuscita a esperança e amplia os horizontes do conhecimento exatamente para facultar ao ser humano o entendimento a respeito da vida e de como comportar-se dignamente ante as situações dolorosas. As suas revelações objetivam esclarecer as mentes, retirando a névoa da ignorância que ainda permanece impedindo o discernimento de muitas pessoas em torno dos objetivos essenciais da existência carnal. Da mesma forma como não se deve enganar os candidatos ao estudo espírita a respeito das regiões celestes que o aguardam, desbordando em fantasias infantis, não é correto derrapar nas ameaças em torno de fetiches, magias e soluções miraculosas para os problemas humanos, recorrendo-se ao animismo de alguns povos e às suas superstições. No passado, em pleno período medieval, as crenças em torno dos fenômenos mediúnicos revestiam-se de místicas e de cerimônias cabalísticas, propondo a libertação dos incautos e perversos das situações perniciosas em que transitavam. O espiritismo, iluminando as trevas que permanecem dominando incontáveis mentes, desvela o futuro que a todos aguarda, rico de bênçãos e de oportunidades de crescimento intelecto-moral, oferecendo os instrumentos hábeis para o êxito em todos os cometimentos. A sua psicologia é fértil de lições libertadoras dos conflitos que remanescem de existências passadas, de terapêuticas especiais para o enfrentamento com os adversários espirituais que procedem do ontem perturbador, de recursos simples e de fácil aplicação. A simples mudança mental para melhor proporciona ao indivíduo a conquista do equilíbrio perdido, facultando-lhe a adoção de comportamentos saudáveis que se encontram exarados em O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, verdadeiro tratado de eficiente psicoterapia. Ao alcance de todos que se interessem pela conquista da saúde e da alegria de viver. Após a façanha de haver matado a morte, o conhecimento do Espiritismo faculta a perfeita integração da criatura com a sociedade, vivendo de maneira harmônica em todo momento, onde quer que se encontre, liberada de receios injustificáveis e sintonizada com as bênçãos que defluem da misericórdia divina. A mediunidade a serviço de Jesus é veículo de luz, de seriedade, dignificando o seu instrumento e enriquecendo de esperança, de felicidade, todos aqueles que se lhe acercam. Jamais a mediunidade séria estará a serviço dos espíritos zombeteiros vulgares, críticos contumazes de tudo e de todos que não anuem com as suas informações vulgares. Ela deve tornar-se instrumento de conforto moral e de instrução grave, trabalhando a construção de mulheres e homens sérios que se enlevem com o Espiritismo e tornem as suas existências úteis e enobrecidas. Esses espíritos burlões e pseudo-sábios devem ser esclarecidos e orientados à mudança de comportamento depois de demonstrado que não lhes obedecemos nem lhes aceitamos as sugestões doentias, mentirosas e apavorantes com as histórias infantis sobre as catástrofes que sempre existiram com as informações sobre o fim do mundo com as tramas intérminas a que se entregam para seduzir e conduzir os ingênuos que se lhes submetem facilmente. O conhecimento real do Espiritismo é o antídoto para essa onda de revelações atemorizantes que se espalha como um bafio pestilencial, tentando mesclar-se aos paradigmas espíritas que demonstraram desde o seu surgimento a legitimidade de que são portadores, confirmando o consolador que Jesus prometeu aos seus discípulos e se materializou na incomparável doutrina. Ante informações mediúnicas, desastrosas ou sublimes, um método eficaz existe para avaliação correta em torno da sua legitimidade, que é a universalidade do ensino, conforme estabeleceu o preclaro codificador. Desse modo, utilizando-se da caridade como guia, da oração como instrumento de iluminação e do conhecimento como recurso de libertação, os adeptos sinceros do espiritismo não se devem deixar influenciar pelo moderno terrorismo de natureza mediúnica encarregado de atemorizar, quando o objetivo máximo da doutrina é libertar os seus adeptos a fim de os tornar felizes. Assinado Viana de Carvalho Viana de Carvalho